O que é só? Não tem duas. Se você não puxar, só não é uma mão. Aquece! 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 Nossa! Elas são fora do campo! Olha! Como é que a gente vai passar a bola pela... É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É? É. É. É isso. É isso. É. É isso. 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 É. É isso. É isso. é? É isso. 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 É isso.